Vamos ver o que teremos para hoje. Oi, você é paulista, né? Etana. Paulistana também? Paulistana, nasci de São Paulo. Ah, eu também. Você também? Eu nasci em Osasco. Ah, praticamente. É, eu nasci em Osasco. Osasco faz parte de São Paulo. Faz parte, exatamente. Eu tenho o orgulho de ser paulista paulistano e de ter trabalhado na TV Gazeta em 77, quando ela tinha o quê? Seis anos. E daí pra frente... Nossa, Leão. É. É um bebê. Olha só, quando a gente fala que você faz parte da história da TV, não é exagero. É, não, é mesmo. É verdade. Faz parte mesmo. É verdade, é verdade. Eu tenho orgulho disso. Com razão, eu também queria. E as nossas fofoquinhas? Temos. 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 Também faz parte do programa, da Gazeta e também de São Paulo, né? Porque essa cidade adora uma fofoca. E da vida, né? Eu bem. Como o povo gosta de fofoca. Às vezes você não conhece o vizinho, mas acontece alguma coisa, você fica sabendo. Na hora. Na hora. Imediatamente. Imediatamente. E nós começamos o nosso bloco de fofoquinhas com uma listinha pra vocês. Porque assim, gente, em março, sabe quem volta em março? As águas. As águas de março. Elas sempre estão por lá. Isso é verdade. Sabe que volta? Você gosta de dançar? Adoro. Será que Regina Volpato estará na dança dos famosos desse ano? Ah, não. Esse ano, não. Esse ano, não. Não, amiga. Deixa pra depois. É, depois. E você, Neolobos, estará? Dança dos famosos na Globo, né? É. Será que Neolobos estará na dança dos famosos? Ah, não. Ainda não. E você, Arthur? Até o momento, não. O Arthur, na dança dos famosos, ia ser um candidato fortíssimo. Você acha? Mas é muito difícil. Mas você tem o dom. É, eu me entrego. Eu me entrego. Não que eu entrego. Eu me entrego. Eu, por exemplo, eu me esforço. Eu adoraria. Eu adoraria. Não, seria um entretenimento puro. Nada como ter amigos, né? Eu ia me quebrar muito. Nossa, descoordenada. Mas, ó, nós já temos alguns nomes, sim, gente. Só em março, tá rolando o BBB, mas, né, o Domingão tem ali os seus programas, também os seus clássicos, querendo ou não, eu acho que faz parte, né, do que ficou de Faustão para Luciano Huck, é o Dança dos Famosos, né? Porque os outros, ele tirou, mudou. E ele foi bem o ano passado apresentando a dança. Ah, mas é muito legal. Super. Não, foi um formato que ficou legal, continuou muito bem, deu uma renovada. Teve toda aquela polêmica, também, da GK, né? Lembra? Um dançarino, teve todo aquele foie grosso e tudo mais. É dança, mas também fofoca, né, gente? É dança e briga, né? É dança e treta, né? É dança e treta, né? Aquele jojo, tadinho. Dança e com o inimigo, deve ser o nome do quadro. No caso desse... Dança e brigue. Dança e brigue. E tem material pra gente. Boa, né? E tem material pra gente. A ideia é muito boa. Mas, ó, vamos começar a nossa lista. E não vai ser fácil, eu não vou entregar. Vocês vão ter que adivinhar. São três nomes. Vamos pela primeira. Tá. Ela tá em alta, de certa forma. Tá em alta. Algum nome? Jade Picou. Não é a Jade. Mas ela é ex-BBB. É ex-BBB. Ah, essa daí é ex-BBB. É uma ex-BBB. Juliette. Não, não é. Mas Juliette é um ótimo nome, hein? É. Muito bom. Mas não é dona Juliette. Juliette não fez, né? Não. Mas não tá tentando puxar, não, né? Não. Não é a Juliette. Ai, quem será que é? Tá em alta? É ela mesmo. Ela já foi cancelada. Ela já passou pra outros baixos. Parou com o K? Não. Não. Nossa, imagina. Não quero. Ela é, recentemente. Ela esteve em altas horas e rendeu, né? É, ajuda. Ela esteve em altas horas e teve uma turminha. Foi, foi legal. Ela continua do jeitinho dela, né? Há quem ama e há quem odeia. Há quem goste e há quem não goste muito. Eu acho divertido. Eu consigo divertir. Eu consigo dar risada. É uma mamacita. Mas não é uma mamacita. Não. Não é mamacita. Deus, quem será, então? Ex-BBB. Ela estava, inclusive, nesse programa. Que programa? Com a Karol Conká, ela estava lá, nesse altas horas. A Kalimann. Acertou! A Karol. A Karol. Rafa Kalimann. Nossa, ela tá em todas, hein? Faz muito bem, Rafinha. Não é? É. Segundo o Jornal Extra, a Rafa Kalimann já está com o nome certíssimo para a dança do famoso. Ela fazia no teatro Jean-Paul Sartre. E a dança dos famosos? Como? Você não dá pra... É. E vai fazer a novela, não vai fazer a novela? Eu acho que é por isso que terminou. Toda boa também, né? E vai na fé, é. 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 E tem a história, enfim, de toda essa questão. Ela tá trabalhando muito, né? Muito. Tá certíssimo. É a hora de plantar. Concordo. É a hora de focar no trabalho. É isso, você pensar. O BBB dela foi o BBB 20. Já faz tempo. E a fluidez das coisas que tudo dura 15 segundos, né? Nossa, é verdade. Fama de 15 segundos, ela, na verdade, ela conseguiu. E o programa dela durou pouquíssimo também, né? Então, e finalmente ela achou o rumo pra carreira dela. Eu concordo. Entendeu? Ela tomou bordoada de tudo quanto é lado, até que ela achou e tá indo. Que bacana, né? É uma hora dela bobear. É, ela fez o Reis Garrites também, foi uma série muito bem aceita. Foi bem, né? Foi bem. Muito bem alogiada, que agora que será transmitida, inclusive, na TV aberta, este ano que eles vão transmitir, aquela história do mundinho setanejo, né? Aquela série do setanejo, que foi muito bem, Rafa aparece na série atuando, não foi criticada de forma excessiva. Claro que não tá a melhor coisa do mundo, né, gente? Mas também... Calma. Aí eu acho que é uma questão de bom senso. Rafa Kalim, eu acho que ela vai bem. Eu acho também, eu acho também. A próxima também é uma mulher, mas não tem nada a ver com o BBB. É uma atriz humorista. Só isso de dica? Depois da dica, Dani Calabresa. É uma dica maravilhosa. Não é Dani Calabresa. Marisa Hort. Não é Marisa Hort. Nossa, seria tão bom, Marisa Hort. A gente tá montando, a gente tá montando um elenco maravilhoso. Mas dá outra dica, amigo. A Tata Werneck. Não, faz um tempinho que de fato ela não tá... Na verdade, ela fez uma série, ela fez o Cine Hollywood. Cine Hollywood, a série do Cine Hollywood. É, ela fez, ela fez Cine Hollywood. É a menina, ela que é casada com a Raiz, né? Ela é esposa do prefeito, acho que da cidade. Ah, a Lolo. A Heloísa Ferrici. A Cine Hollywood. Ela veio aqui, lembra, faz tempo já. Ela foi muito simpática, né? Ela foi muito legal. A Arissana presente, ela que também participou do The Masked Singer, né? Eu adoro ela. Ela é muito boa. Ou seja, ela se joga e luta pela carreira, né? Exato. Porque se manter na Globo atualmente tá complicado, né? É, e eu acho que nem só isso, assim, nesse sentido. Ela topa, tipo, sabe? Ela é uma pessoa que vai pra se divertir também. Parece que vai fácil, né? É. Sabe assim? Vai fluindo gostoso. Exato. É uma alienina, né? Eu acho que ela não tem cara de que dá problema nos bastidores, sabe? Acho que é pelo contrário. É uma pessoa legal. Que deve ser tranquila e faz... Não é uma GK, sabe? Nossa, a GK tá sujando um pedaço, hein? Tá suja mesmo. Não conseguiu limpar ainda. Essa se borrou. Eu não peguei, eu tava viajando. Ah, é. Não peguei o bafão todo. E a amiga minha foi uma ator completa. Queimadíssimo por todos. Pois é. Inclusive no Dança dos Famosos, que foi o que eu falei, né? É, que o professor falou mal dela. E no final de ano, na Globo, né? Ficou chato aquela briga com o Porchat, lembra? Foi, não. Foi um pega-paca-pá. Ai, adoro essa palavra. Pega-paca-pá. Pega-paca-paca-pá. É muito bom. O próximo... É homem. É homem. É homem. É homem. Pra gente acabar a nossa listinha até o momento. É um homem, ator e também ex-BBB. Eles gostam, né, de pegar. Eu acho que o que a Fazenda gosta de ex-BBB, a dos famosos também gosta de ex-BBB. O que é que é que é? O GG lá, como é? DG. DG, acertou. É, o DG. O DG. O DG. Mas ele é ator. Ele é ator. Aí vira um BBB. Ex-BBB. É outro também. Ex-BBB, ele tem que botar pra depois. Parece que aceita também tudo numa boa também. E que deixa fluir gostoso, assim, sabe? De boa. E nós acompanhamos ele por três meses, né? Então nós sabemos que ele é uma pessoa mais tranquilona também. Não é um cara da treta. É um cara que vai pra se divertir. Ele que tá aí em todas as flores, né? Que agora só voltar... Agora é competitivo. Ele é competitivo. Tem personalidade. Ele é competitivo. Porque a gente fala, ah, tanto a Rafa também, eu imagino. Aliás, pelo que a gente viu no BBB. Ah, é de boa, tá não sei o quê. Mas tem personalidade. E ela gosta de levar a sério no sentido do... Nossa, três nomes bacanas. Muito legal. Eu gostei também. Eu achei bem bom até o momento esses três nomes. Espero que ele se confirme mesmo, né? Porque quem tá dando essa nota, essa notícia, é o Jornal Extra. Vamos aguardar pra ver a confirmação dessa lista. Até porque eles estão bem ainda no começo. Pra fechar tudo. E deixar tudo redondinho na história. Olha, por volta de março, que vai começar essa nova temporada, e estamos na expectativa. É, já tá aí, né? Não, não, não. Já tá aí. Passa tudo, então, voando. Passa tudo. E fevereiro é aquele mês... É, que a gente nem percebe, né? De fato, você piscou, põe. É, piscou, põe. É muito rápido, de tanta coisa que acontece. Então, vamos aguardar mais nomes. Mas eu acho curioso, como ficou algo muito linkado pro Luciano Huck, né? Pro Domingão. Não tem problema a pessoa ter participado de outro reality dentro da Globo. Não existe essa restrição, sabe? E a própria, assim, dentro do próprio BBB dessa edição, né? Enfim, a Aline, que é ruge, eu falei, não, não, ela participou do The Masked Singer. Então, mesmo dentro da casa, ela participou de outro. Não é o primeiro reality dela dentro da emissora. Então, eu acho que isso tá começando a ser visto de uma forma um pouco menos burocrática, digamos assim, do que costuma ser, né? Bem, mas já que estamos falando de ex-BBB, teve uma que sempre causa, uma iracarde, né? Uma iracarde que sempre tá causando por aí. Você sabe que às vezes eu esqueço que ela é ex-BBB? Ela é. Ela é ex-Casa de Vidro ainda. É. Guerreiríssima. E ex-Dex. É, pois é. Olha, a gente tá gravando, né? Então, de repente, no dia que o programa for ao ar... E olha que esse nós estamos gravando daí é com tanta antecedência. Entendeu? A gente nunca sabe. Mas nunca se sabe. Hoje, no dia de hoje... Isso. Ela é ex-Dex-BBB. Até porque a notícia é com relação a ela justamente responder nas redes sociais. Quais são as qualidades que o homem precisa ter pra... Mas também cada pergunta tem. Mas também cada pergunta tem. Pra casar com o Maíra Cardo. Mas tem engaja também. Aí ela fala assim, ser rico e ser fiel. É isso. Também. Também. Vamos ler a resposta por completo. Então você aí que tá assistindo mulheres que tem essa ambição na vida? Porque sempre tem, né? Vai que alguém tem. E ela é uma mulher muito interessante. E bonita. E bonitona. E bonitona. Então você, preferente de Maíra Cardo, saiba que você precisa. Seguinte, abre aspas. Pra eu bem casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu, disse Maíra Cardo. Anota as qualidades. Eu acho que pão não... Imagina. Não pode comer. Não pode ser um padeiro, por exemplo. Franchule, tá fora. E Franchule já é muito bem casado. Dei entre ele na lista, porque senão vai sobrar pra ele. Não vai dar essa história. Mas ó, as qualidades. Acreditar muito em Deus, inteligente, divertido, leve. Bem sucedido. Porque não quero ninguém seguro. Então. O que isso quer dizer, né? Ela tá mudando o padrão, quer dizer? Não, eu fico perguntando se isso também não foi uma indireta. Mas enfim, né? Que trabalho no mesmo universo que eu. Que universo é esse? Eu acho que é o universo. Dos milhões. É, dos milhões e talvez da nutrição. Não, eu acho que é o universo dos milhões. Ela não é formada, né? Mas enfim. O universo do boleto. Lembra que ela mostrou um boleto que era um milhão? É. É neste universo. Eu acho que pode ser este universo. Ela chegou a falar isso, né? Nesse sentido de que tipo assim... Ai... Estão falando? É, não, não. Eu não quero alguém que tipo que não seja do mesmo tipo que nível que tipo que eu. Entendeu? Ah, é? Aí ficou essa questão. Que nível é esse? Que universo é esse? Eu acho que nesse sentido... Mas nível de magreza, nível de quê? Não, eu acho que era o nível financeiro. É, não teve uma entrevista que ela falou diretamente assim, eu sou agora, eu sou a casa com o rico? É, então. Mas é que aí ela tentou depois apaziguar... Gostou dar uma amenizada porque parecia que ela estava numa situação de interesse. E aí ela deixou, claro, que não tem nada a ver com isso, que não é pra bancar, que não é nesse sentido. É. Mas é no sentido assim, de ter as mesmas experiências e vivências dela que ela tem, entendeu? Nesse sentido. Que ela se proporciona, porque, verdade seja a gente, ela trabalha pra isso. Exato. Pra ter o que ela quer. É, e ela conseguiu um padrão de vida que ela quer manter. É isso. É isso. É isso. Trabalhando e tal, é. Que é a minha família que trabalha, que não seja a mão de vaca. Gostei dessa parte. Porque não adianta nada quem tem dinheiro e não gosta de gastar. É, pois é. Mas tem coisa que me chama atenção. É. Tá achando que é indiretinha, mesmo. Porque assim, pra você falar, eu fico pensando, pra você falar uma lista que tem de qualidade, é porque talvez você passou por uma situação... E já viu que faz falta. Não. É o que eu aprendi. E aí você acaba colocando aquilo que você queria e não tinha. Por isso que acabou. Que você queria, não. Que você quer, né? É. É do presente. É do que você deseja. E não tinha. Então, vá, a partir de agora vai ter que ter. É. Mas vamos lá. E que seja acelerado como eu. Como eu. Ou fico comigo mesma. Fidelidade não falou. Menino. Mas acho que isso não é importante pra ela. É que eu acho que isso já... É aquele mínimo, talvez, que você espera. Que não precisa falar. Ou não, ela já sublimou essa sublimação. Mas eu acho que seria bom. Teve outra fala dela, que também nesse sentido da coisa, era muito assim, ah, porque ela acha, né, que isso bombou muito, que um homem que não é bem-sucedido tem mais, digamos, facilidade pra atrair. Pré-disposição. 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 Pré-disposição, era essa a palavra, obrigada. A gente já voltou. Tem mais pré-disposição pra atrair do que um homem. Então, aí ela deu duas cacetadas. Bem-sucedido. Olha, eu não sei. Eu sei de um que era tão bem-sucedido que mandava cercar o quarteirão onde ele ia trair. Ele levava no hotel a... E aí ele mandava cercar o quarteirão com um monte de inseguranças, né, foi casado muitos anos com uma famosa, hoje estão separados, ela voltou pro Antigo Amor, enfim. Então você pode falar. Não, não. Cercou o quarteirão, cercou o quarteirão, amiga, cercou o quarteirão pra atrair. De insegurança. Pra atrair. Pra levar as moças, é, então. Então é, quer dizer... Em São Paulo isso? É, até Nordeste. Ah, não era só uma região, é isso? Você entendeu, Arthur? Pra onde ele ia? Pra onde ele ia, levava o secto de segurança pra... É, muito rico, né, muito poderoso. É, faz o que esse moço? Ele é empresário, velho. Agora eu sei de que ramo, porque a família tem tantos negócios, então... Eu sei de um. Gente, só eu que não sei. E vou ficar sem saber, porque eles não falam. Você sabe de um que... Não, mas fala, mas fala. Você sabe de um. Mas eu sei de um, que quem resolvia tudo pra ele, os esqueminhas, era o irmão. Ah, esse eu sei qual é. Que faz toda... Mas que esquema? Falta de com quem, quando, aonde, que local. Mas quem escolhe a pessoa? Eu tô interessado nessa moça. Próprio. Às vezes o irmão fazia junto com ele? Eu próprio. É esse? Já ouvi essa história também. Provavelmente a mesma pessoa, sei. Mas que tinha essa questão toda, menina. Enfim, Mayra Cardi. Eu sei de um. Eu... Agora sou eu. Mas esse é anônimo. Esse é anônimo. Que quando ele ia encontrar outra pessoa, ele saía de casa com uma sacolinha, porque eu acho essa história bizarra, ele saía de casa com uma sacolinha com refrigerante dentro. Ah. Aí. E entrava no carro da pessoa com quem ele ia sair. Dois litros. Dois litros. Aí a pessoa falava, mas pra que você tá trazendo esse refrigerante? Ele falava, porque a minha esposa tomou remédio e ela tá dormindo. Aí se ela acordar, eu vou falar que eu saí pra comprar refrigerante. E era rico. Tá, meu bem. É uma pessoa comum, que pode ser qualquer pessoa. Sim, é. Pra você ver o nível. Quem quer faz, né? Quem quer faz. Então ele saía com a sacolinha. Então acho que não tem nível social, né? Fazia o que tinha que fazer. Voltava com a sacolinha. É, é isso. Mayra Cardi, voltei. E a esposa apenas dormindo. É. E se ela acordar, assim, olha como o cara já tá na intenção. Se ela acordar, eu falo que ela tá... Já tem ali uma solução. Não saí pra comprar refrigerante. Menina do céu, é. Enfim. Mas é isso. Coisinhas da vida. Coisinhas da vida. Coisinhas da vida. Agora eu vou falar de novela. Vamos falar de novela. E vocês não vão falar, não vão dar nem uma pista de quem são esses moços? Deus meia livre. Depois te falo no vídeo. Esse processo eu não quero, mas nem é prova. Aliás, esse quis me processar. Então não posso... Por causa dessa história ou não? Por causa de outras coisinhas? Também por essa. Então... Não posso nem abrir a boca. Vamos mudar de assunto mesmo. Vamos falar de amor e paixão. É, vamos falar de novela. É, vamos falar de novela. Novela nova. Novela boa. De Duca Rachid e Júlio Fischer. Que vai estrear agora, dia 20 de março, né? Tá aqui. Tá agora. O próximo folhetinho da faixa das 6. 6 é 18h40, viu gente? Eu não detesto você estar na Globo falar das 6 e aí começa as 6h40. E queria das 8, né? É, das 8 que começa as 9h40. Olha ela aí, a Camila Queiroz. Olha lá, a Camila Queiroz, que foi perdoada pela Globo. Vale sempre lembrar, né? E então, Camila Queiroz será a mocinha. A história vai se basear na disputa entre Gilda, que é a Mariana Ximenez, que vai ser a vilanzona, e a enteada Maria Elisa, Camila Queiroz, mais conhecida como Marê. Filha única de Leonel Rubião, meu querido Felipe Camargo. A mocinha será a obsessão do pai. A jovem será basicamente o retrato da mãe, Maria Eugênia, a única mulher que o Todo-Poderoso amou de verdade. Adorei. Novelão, né? Adorei. Ah, meu bem. Novelão. A protagonista irá estudar administração e finanças em São Paulo durante um tempo. Quando voltar à fictícia São Jacinto, Leonel insistirá em mantê-la sob seu domínio, pai, né? Querendo obrigá-la a se casar com Gaspar, Rafael Cardoso, filho de Anselmo, Paulo Bete, prefeito da cidade. Mas Marê terá outros planos para a sua vida. Ela já estará apaixonada por Orlando Diogo Almeida, que é um galã novo. Quantas paixões. Tem muitas paixões. E esse Diogo Almeida, nós fomos até procurar a fotinha dele, né? Então é essa do lado dela, inclusive, nessa cena. Bão, ele... Bota e repara, viu? É um novo galã que a Globo está lançando aí. E fará de tudo para se casar com o médico que conheceu em São Paulo, né? Falar mal dos outros dá calor. Os dois se abanaram, você viu? Os dois se abanaram, eu estou plena. Está calor aqui. Bota, morrendo de calor. Maléfica Gilda, que é Mariana Ximenez, também ficará de olho no rapaz. Porque ela está com o pai da outra, mas está com o olho no rapaz. E armará um plano contra a enteada. Amante do noivo da mocinha... Amante do noivo da mocinha, tá. Rafael Cardoso, ou seja, ela quer todos essa gulosa da Mariana Ximenez. A Cardoso separou da filha da... É. A vilã matará o marido, Felipe Camargo, tadinho, você morre na novela. E jogará a culpa em Marê, que será presa injustamente. Gilda e Gaspar, imagina, vai acusá-la de matar o pai. Gilda e Gaspar ainda sequestrarão o bebê da garota, que será criado como órfão pelos padres de São Jacinto. Essa história, você vai lembrar... Você acho que não tem idade para isso, você é muito nova, gente. Tinha um filme, em 1955, que se chama Marcelino, Pão e Vinho. Que foi um clássico. Que a gente chora no fim. Isso. É baseada nesse filme. A obra de Zé Maria Sanches, de 1911 até 2002, que virou filme em 1955. Eu tinha um ano de idade. Esse filme é lindo. Mas esse filme repercutiu décadas, né? E virou um clássico mesmo. É, um clássico. Você assistiu? Interpretado pelo ator baiano Levi Assaf. Esse vai ser o Marcelino, o menininho, né? Que não sei se você vai chamar Marcelino. Será criado no mosteiro e terá o sonho de encontrar a sua mãe. Ai, meu Deus. Aquela novela mesmo, né? Vai ser boa mesmo, vai reter, viu? Vistos recentemente em Pantanal, Rafael Sieg, que eu não lembro bem quem é, e Guito também foram escalados para o folhetivo. Guito a gente lembra. É o brito de lento, né? Era o violeta, era bacana, né? O vidadinho, ó. Namorava a muda, casou com a muda. Casou com a muda. Então, Guito que virou ator mesmo, ele era cantor. Mas você vê que coisa, o elenco de Pantanal, ele tá sendo reaproveitado em todos os lugares. Isso que eu ia falar. Até no BBB. É. Foi pra todos os lugares. Nossa, essa novela eu acho que vai dar muito certo. Aliás, eu amo o Mar do Sertão, né? Eu me divirto muito. O Xavier é uma maravilha, né? Mas você vê que coisa, a Camila Queiroz foi super resolvida a questão mesmo. Tanto que ela tá voltando como um protagonista, né? E parece que o marido dela também vai pra uma dança. O Kleber Toledo? O Kleber Toledo. Parece que fez uma cordinha. Tá resolvendo bem. O que será que aconteceu, né? Nesse embrólio dela, que foi... Aconteceu alguma coisa que, pelo visto, foi um mal entendido e que depois passou a ser bem entendido. É. Alguém rodou, mas a gente não sabe... Eu acho que a conta foi pro empresário. Pro empresário, né? Acho que quem pagou a conta mesmo... Que era sócio do marido dela, do Kleber Toledo. Isso. Mas acho que eles... A conta toda numa reunião. Sabe aquela coisa de, gente, passou. Vamos conversar pra ver tudo que aconteceu. Os mil saem bola pra frente. Porque ninguém tem nada a ganhar com essa briga. É, assim, e vamos ser sinceros, gente, a Globo tá carente de muitas mocinhas. Investiu nela. Foi um enorme investimento. Entendeu? Investiu nela. É um investimento jogado no lixo. É um investimento da Globo. E dizem até que pode ter aquela... Como é que chama? Verdades Secretas. É, Verdades Secretas 3. 3. Aí eu acho difícil. Eu também acho que... Eu acho difícil porque a 2 não foi muito bem aceita. Foi bem criticada. Vamos encerrar por aí, né? Até porque ele vai ter... E o Carrasco vai fazer... É... Eu acho que não precisa também. É, não tem necessidade. Mas falaram aí que não tinha essa possibilidade. Agora, posso falar aqui? Pode. Pode. Débora Falabela revida agressões do marido. Calma e sofre com o bullying contra o filho albino. Isso já é outra novela. É a tal da Terra Vermelha, do Valsir Carrasco. Ah, vai ser com a Falabela? É, a próxima novela das nove terras... Primeira novela dela com ele, né? Primeira novela dela com ele? Primeira novela dela, pela parceria com o Alcim. Vai reservar muito sofrimento para a personagem dela, Débora Falabela. Vai ser a Lucinda. Vai ser vítima de agressões do marido, Andrade. Tá vendo? É a novela das nove pés. É. Porque o marido ainda não foi escolhido. Porque da outra gostosa. Não, e ele se repete, eu acho. Porque não tinha aquela que o Sérgio Gizé batia na mulher também? No outro lado do paraíso. No outro lado do paraíso. Era dele? Era dele. Quebrava tudo. Jogava a mulher e jogava a mulher. Ah, era horrível. Eu amo muito disso. Desculpa, te interrompi. Não, é isso. E o pré-adolescente, o Christian, vai sofrer bullying. Porque ele tem... Ele é albino. Então tem problemas de pele. Eu acho uma temática interessante. Só enxerga a noite, né? Aquela coisa toda. E o menino vai sofrer bullying o tempo todo pelo pai, né? São dois temas bem sérios para uma personagem. Você sabe que no Maranhão tem uma cidade em que a maioria dos habitantes é... E aí a cidade toda funciona no outro horário e tal. É um lugar muito interessante. Quando eu estive lá, me falaram. Que é porque a cidade toda funciona em função das restrições. Das restrições. É. Muito legal. Nessa novela vai ter a Agatha Moreira também, que é outro investimento da Globo, né? Verdade. E do Valsir. E do Valsir, né? E do Valsir, né? E do Valsir. Ela vai ser uma ex-modelo que odeia pobres. Isso a gente já viu também muito em novela. Aí tá precisando ver aquela vilã escrachada, né? É. O drama do jovem hostilizado pelos amigos, o filho da... Lébora Falabella, né? Piora quando em algumas situações chega em casa machucado, agredido... Agredida fisicamente pelo marido, cujo ator não foi escalado ainda. A Lucinda revida os tapas, mostrando que levanta uma história de empoderamento e contra... Bem questionável. É, bem questionável essa história de empoderamento, né? Bem questionável. E contra a opressão na história de Valsir Carrasco. Substituta de travessia e com estreia prevista para o primeiro semestre ainda desse ano. Já. Mãe de Cristian, Lucinda, é também gerente de uma cooperativa e vai gastar suas economias no tratamento do filho, do garoto, cuja pele sofre e muito com os efeitos dos raios ultravioletas, de acordo com o Notícias da TV, Terra Vermelha, que não vai chamar para esse Terra Vermelha, né? É, ainda tá sendo discutido, né? Eu achei esse nome aí batido, parece que a gente já ouviu, sabe? Sim. Porque já teve Terra Nostra. E vai ter ainda Johnny Massaro. Tem um grande elenco. Como irmão e rival de Cauã Reymond. Débora Osório. Paulo Lessa. Bárbara Reis, que vai ser a mocinha. Vai ser a grande heroína da história. Nossa, eu tô numa peintura aqui, só pela misericórdia, gente. Calor na pacorinha. Jonathan Azevedo e Tata Werneck. Tata Werneck vai estar nessa novela. Inclusive, ela suspendeu a temporada do programa do Lady Fama. Pra fazer a novela. Pra poder fazer aí o... Vamos ver como será a adcrição. Essa será a primeira parceria entre Débora Falabella e Valsinha Carrasco. Mas a mocinha vai ser a Bárbara Reis, que é uma atriz nova, né? Linda. Ai, ai, já rigo todo. A tarde tá só começando. A gente vai continuar na risada, gente, porque é Alexandre Pranchuli. Ele vai fazer focaccia do bexiga. Não é pastel. Não é empadão. Deixa eu perguntar uma coisinha. Focaccia do bexiga, pergunte. É pastel? Não. É pastelão? Não. Não é pastel. É empadão? Não, é focaccia do bexiga. Tem diferença na massa. É. Pranchuli é pastel? É. Olha, Dudu, na atual situação, pode chamar do bexiga. Essa é a vibe. Pode chamar o urubu de meu louro, né? Então nos encontramos lá a hora que vocês quiserem. Porque na atual situação, vocês podem... Podem ir a qualquer momento. É isso. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto